e salve meus amigos amigos beleza anjico aqui chegando com mais um vídeo e galera hoje eu vou mostrar para vocês como colocar aquela fotinho de discord aqui do lado cadê aqui aqui do lado aqui ó o painelzinho aqui o seu obs studio então comigo muito bem bom eu já estou aqui na tela do discord stream kit então vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição para vocês tá basicamente galera você vai fazer o seguinte você vai clicar aqui no site do link na descrição vai cair nessa tela aqui tá aí você vai escolher o programa que você usa ele funciona para obs tá qualquer versão do obs não precisa ser o best clássico bs tudo qualquer uma funciona ou para colocar x split tá se você usa o x split você pode usar também no meu caso aqui eu estou usando o bs e a maioria usa o bs então vou clicar aqui no bs beleza aqui vai abrir vai abrir aqui status widget chat widget voice widget tá beleza galera ó tem várias coisas para você mexer aqui tá mas o que importa não é isso aqui tá que importa é o bs 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 então a gente vai ver aqui é lógico que para funcionar você precisa estar em um canal de voz então vai entrar no canal de voz aqui o bs beleza já estou no canal de voz aí você vai vir aqui no bs o bs vai entrar no seu canal de voz primeiro discórdia vai vir aqui na sessão de v2 vai colocar o servidor que você está no momento e no caso eu estou no cai dentro ganhas e no chat live pronto a partir do momento que você entra no chat live vou liberar meu microfone ali aparece a fotinha aqui aí que você vai fazer vai pegar essa fotinha esse link que ele gera aqui embaixo aqui ó esse link aqui ó esse link aqui você vai pegar vai vir aqui no seu bs e vai adicionar uma fonte de navegador o nome aqui colocar esconde e vai colar o link ali vai dar um ok e pronto galera no que você deu ok vai aparecer sua fotinha ali ó tá vendo a minha fotinha ali ó canto isso canto direito mas dentro da tela ó a minha fotinha aqui ó tá vendo a minha fotinha tá aqui aí você pode redimensionar e você pode fazer o que você quiser tá lembrando o que lembrando o que é você tem que recortar tá você tem que pressionar o alt aqui cortar e até mais ou menos assim ó ficar um retângulo aqui para você poder colocar mais gente você quiser colocar mais gente escolhe só redimensionar aqui e aí você consegue botar a fotinha de todo mundo aí no discord beleza é isso aí depois você vem aqui passo cadeado e beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar as notificações eu tô indo nessa um forte abraço 的 E aí 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 Obrigado.